Boa noite a você que nos acompanha. Hoje é terça-feira, dia de TV Esporte. Eu sou Camila Emily e quem vai estar me acompanhando no programa de hoje são Letícia Medeiros e Jéssica e Larissa. Sejam bem-vindos, meninas. Boa noite Camila, Jessi e também todo mundo que nos acompanha. Muito bom estar de volta. Obrigada Camila. Boa noite pessoal de casa. Boa noite meninas. É bom estar de volta. No programa de hoje vamos falar sobre Brasileirão. Tudo o que rolou com os clubes potiguares na série D e vamos ter uma entrevista sobre feminismo negro no esporte. Não sai daí porque o TV Esporte começou. E para começar o programa vamos conferir tudo o que rolou com os clubes do estado na série D do Campeonato Brasileiro. É com você Juliana. Olá e vamos dar aquele giro pelos resultados dos nossos times potiguares na série D do Brasileirão. Chegou a hora do giro potiguar. E vamos começar pelo ABC, que foi até Arapiraca enfrentar o Jaci Obá. Voltou de lá com nada mais nada menos que seis gols na bagagem. Quatro deles foram marcados pelo mesmo jogador. O Alisson Ricardo, que estava se recuperando de uma lesão na perna direita e entrou como titular. Com o resultado, o ABC carimbou a sua classificação para a próxima fase da competição. Ele segue líder do grupo 4 com 23 pontos marcados. Em um jogo de oito gols, o potiguar de Mossoró conseguiu a vitória em cima do Coruripe por 5 a 3. Com gols de André Oliveira, que marcou dois, Hudson, Diego Viana e Anderson Soares, o time de Mossoró vai para a última rodada ainda com chance de classificação. Depois do tropeço da última rodada, o América conseguiu vencer o Floresta por 2 a 1 no último domingo, na Arena das Dunas. Os gols do Avirubro foram marcados por Dico e Wallace Pernambucano. Já pelo lado do Floresta, Deizinho diminuiu. E o Globo segue na disputa pela classificação para a próxima fase da Série D. No último domingo, ele empatou com o Guarani por 0 a 0, mas segue na quinta colocação com 15 pontos. E por hoje é isso. E você, torcedor, continue acompanhando o seu time do coração. Tchau e até a próxima! E vamos lá, porque agora está na hora do nosso Giro Esportivo. Continuando com a nossa iniciativa de convidar estudantes e profissionais negros em celebração ao Mês da Consciência Negra, quem apresenta o nosso Giro de hoje é Gal Carvalho. Fala pessoal, está começando mais um Giro Esportivo. Eu sou a Galdina Carvalho, estudante de jornalismo no nono período, e hoje sou convidada para mostrar as novidades do mundo esportivo. Vamos lá? Este fim de semana foi tomado pelo Brasileirão Série A. Chegamos à 22ª de 38 rodadas. Atualmente, o pódio é ocupado por Atlético Mineiro, em primeiro, com 39 pontos, Flamengo em segundo, também com 39, e São Paulo em terceiro, com 37 pontos. E no meio disso tudo, no domingo, os sócios do Clube dos Santos aprovaram o impeachment de José Carlos Pérez, que ocupava a posição de presidente do clube. Com isso, o time seguirá sendo comandado pelo vice, Orlando Rolo, até o fim deste ano, quando acaba o mandato da atual gestão. Agora, falando no mundo do automobilismo, no domingo, Guilherme Salas e Alan Kodai venceram as corridas 1 e 2, respectivamente, e deixaram a disputa pelo Caneco absolutamente embolada. Com nada menos que 10 pilotos com chances de título. Agora liderado por Thiago Camilo, que tem 238 pontos. Thiago é seguido por Daniel Serra, com 236 pontos, e Ricardo Maurício, com 231. Agora falando no vôlei, levantador com passagem por todas as categorias da seleção brasileira, e conquistas expressivas em todas elas, sendo campeão mundial adulto em 2010 e bronze na Copa do Mundo em 2011, Marlon Muraguchi Iaredi é o novo reforço do Unimed Aero, para a disputa da Superliga em janeiro. O levantador não esconde a expectativa de defender o Aero na Superliga B. Confira o trecho. Bom, hoje eu vivo um momento muito especial da minha carreira, não só pelo fato de estarmos atravessando uma pandemia, da extrema resiliência do esporte brasileiro, mas de poder abraçar essa oportunidade, gerada através de um projeto muito organizado, muito criterioso e muito ambicioso, que é do Aeroclube de Natal. E para finalizar o nosso giro, longe das pistas de folga depois do merecido heptacampeonato, Hamilton arrisca no tênis enquanto se diverte. Olha, mas o piloto inglês não deixou de se posicionar em relação ao que aconteceu no fim de semana aqui no Brasil. O José Silvio, no story, ele escreveu, Então, nosso giro de notícia termina por aqui e até a próxima galera. E o assunto que foi mais comentado foi um assunto extracampo e eu não diria que pegou os times de surpresa, né? Porque afinal estamos no meio de uma pandemia e aí os times tiveram que se reinventar, né? Tem que se reinventar toda a rodada. Sim, com certeza, Camila. Essa 22ª rodada foi movimentada mesmo pela Covid-19. Nós tivemos mais de 60 jogadores que testaram positivo para a Covid-19. E assim, times que foram completamente impactados, como o Palmeiras, por exemplo, que tiveram 18 jogadores que testaram positivo, além de outros desfalques que o time já tinha, né? Foi uma rodada muito atípica, mas que está sendo um reflexo desse tempo que a gente está vivendo, né? Do Brasil e do mundo em 2020. E que deixa o campeonato, de certa forma, aberto. Porque não tem um favorito aí muito definido, ainda mais quando a gente está lidando com a Covid e o impacto que ela tem nas escalações. O Palmeiras, ele vinha como esse favorito, estava ali brigando na liderança com o Flamengo. Aí começou a ter esse surto, começou as convocações pelo Tite, que também afetaram o Flamengo, outro time que lutou pela volta do Brasileirão. Está aí enfrentando problemas, teve 19 jogadores confirmados com o vírus. Além dos desfalques que sofreu pelas convocações pelos amistosos da seleção brasileira. É, realmente está sendo muito interessante observar porque, como o Jesse até comentou aí, essas mudanças, esses desfalques, eles impactam de uma forma que a gente não consegue nem prever algum resultado. Porque, por exemplo, a gente teve esse jogo do Palmeiras, que é um time que está aí na luta pelo título e perdeu para o Goiás, que está na lanterna. Mas por que isso aconteceu? Não necessariamente porque o Goiás teve um jogo extraordinário, mas porque o Palmeiras estava lidando com tantas outras questões. Então, nesse campeonato, nesse Brasileirão, a gente está suscetível, não apenas a questões financeiras de clube para trazer jogadores ou então próprias lesões físicas, mas também afastamento por infecção da Covid-19. Então, realmente está sendo algo assim inédito, né? E que está sendo difícil de acompanhar. Até porque o protocolo da CBF, ele já vem sendo questionado, principalmente nessas últimas semanas aí, com o aumento dos casos, tanto por jogadores como pelos próprios dirigentes. A CBF já vem se defendendo aí, falando que o protocolo, sim, é seguro, mas eu acho, retoma o que eu já tinha dito, né? Está sendo meio que um reflexo do que está acontecendo na sociedade, que é realmente esse relaxamento aí, que na minha opinião não deveria estar acontecendo, porque, afinal de contas, ainda estamos numa pandemia. E aí fica toda essa problemática para o time, porque ele é obrigado a jogar. Ele fica nessa condição de ser obrigado a jogar. Aí não tem jogador celular, o reserva também está infectado, vai ter que pegar os jogadores da base, expondo esse risco a jogadores que muitas vezes são menores de idade, né? Não tem ali os 18 anos completados. E outra coisa que também me chamou a atenção foi o Atlético Mineiro, que no início do ano ninguém apontava para ele, apesar de ter um Sacha em campo, o próprio Sampaoli como técnico, e agora assumiu a liderança, conseguiu se reinventar estrategicamente, e isso é um dos trunfos do Sampaoli, um excelente técnico, que também está com Covid. O Atlético Mineiro deu aí um resultado de dez jogadores e o técnico. Na última partida contra o Ceará, que teve a oportunidade de assumir a liderança, abrir essa diferença contra o Flamengo, acabou empatando devido a esses desfalques. Foi um jogo bem apegado, saiu dois a dois. Depois, o Ceará teve seu mérito, joga com força, joga com um passo em profundidade, mas a gente sabe muito bem que o Atlético Mineiro tem todas as ferramentas para poder passar por cima de um time desse, que infelizmente, devido a esses testes positivos, não pôde jogar com a sua potência máxima. Isso, além dos erros de arbitragem que ocorreram nessa partida. Mas você falou do Galo, Jesse, eu não posso deixar de mencionar o São Paulo também, que também é um time que está se destacando nessa briga atípica pelo título do Brasileirão. E, assim, a gente não pode negar que é o time que tem o maior aproveitamento até agora na competição, 64,9 contra 59,1, tanto do Flamengo quanto do próprio Galo. E o Denis está fazendo um trabalho muito bom, apesar de que empataram nessa rodada contra o Vasco, que é um time que não vem muito bem, mas enfim. O Vasco que também teve metade do time infectado, né, Leia? É bom lembrar também que o Vasco aí vem sofrendo com a Covid, não é uma exceção. E a gente também tem que lembrar que os times grandes estão sofrendo de mais investimento, como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, mas os times de menos investimento também estão sofrendo, e muito mais do que os times grandes. Olha, tem uma atleta potiguar que está rolando muito no tatame para conquistar resultados. Gabriela Costa foi convidada para participar do Mundial de Jiu Jitsu Esportivo. A matéria é de Milka Moura. Há oito anos, os campeonatos esportivos fazem parte da rotina da atleta Gabriela Costa. Gabriela conheceu o Jiu Jitsu através de um projeto social, e de lá para cá vem vivendo todas as oportunidades que o esporte tem proporcionado. A última grande conquista foi a oportunidade de disputar o Mundial de Jiu Jitsu Esportivo, previsto para acontecer nos dias 10, 11, 12 e 13 de dezembro em São Paulo. Eu acho que todo atleta luta para ter resultados, e no meu caso não foi diferente. Eu fiquei bastante feliz com a convocação para ir para o Mundial. Porém, para chegar em São Paulo, a atleta faixa roxa precisa superar alguns desafios. O maior deles é a falta de dinheiro para arcar com os custos. Eu preciso em média de 2 mil reais, que é para arcar com hospedagem, alimentação, inscrição, passagem. Para conseguir arrecadar a quantia, Gabriela teve a iniciativa de vender uma rifa. A rifa surgiu através de alguns amigos próximos, que já tinham me dado a ideia, só que eu não estava com condições financeiras e nem ideia do que rifar. Com a rifa, Gabriela já conseguiu arrecadar 500 reais. O valor ainda não é suficiente para cobrir todas as despesas. A falta de apoio financeiro aos atletas do país não é um caso isolado. Para Fagner Tavares, treinador de Gabriela, a ausência de incentivo é um grande dificultador na carreira de um atleta em formação. Infelizmente, tanto financeiro como o apoio hoje dos patrocínios é muito difícil, né? Apesar de ser um esporte individual, mas hoje os empresários não têm uma visão boa para esse tipo de esporte. Mas apoio também do governo, que a galera que treina depende muito de passagem. Eu acho que deveria ter algum projeto, os políticos abrem a visão para isso aí. Eu acho que o empresário dá mais valor também. É que a vida de atleta é uma vida bem difícil, bem corrida e cara também para a gente manter e poder estudar lá, né? E trazer nome para o Estado. Eu acho que o Estado deveria abrir mais as portas para essa galera aí. Tanto o jiu-jitsu como o karatê ou outros esportes individuais. A inscrição de Gabriela já está feita. A esperança mantém a ambição de poder desempenhar mais uma competição, dessa vez longe de casa. Por aqui, a preparação segue até a data do Mundial. Bem, ela vem de uma sequência de vitórias, né? Bem antes da pandemia. E ela está bem preparada para esse Mundial. Eu espero fazer uma boa luta e poder honrar o meu nome e o nome da minha equipe. Boa sorte, Gabi! A gente fica daqui torcendo pela classificação. E para quem quiser ajudar com a rifa e levar a atleta para São Paulo, é só entrar em contato através do telefone 9-8778-4099. Ou através do Instagram pessoal da Gabriela, Gabriela Costa. Novembro é o mês da consciência negra. E apesar dos absurdos diários que o racismo ainda impõe a milhões de brasileiros, também é momento de falar em superação e reconhecimento. E o esporte, claro, não pode ficar de fora. Nossa entrevista de hoje é com Ellen Scherer, professora de Educação Física, ex-atleta de handball e criadora da página Feminismo Negro no Esporte. Seja bem-vinda, Ellen. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui participando dessa entrevista, dessa conversa. Ellen, conta para a gente com qual intuito você criou a página Feminismo Negro lá no Instagram e o que é que você esperava quando criou? Na verdade, a ideia surgiu através de um convite de uma outra página para poder escrever sobre feminismo negro no esporte. Foi aí que fui aprofundar no tema mesmo, no termo mesmo, feminismo negro no esporte. Porque a gente fala de mulheres negras no esporte, a gente sabe das histórias, mas essa terminologia nunca eu tinha visto. E aí eu fui pesquisar. Foi quando eu descobri que não existia. E aí eu comecei a entender a importância de ser abordado feminismo negro no esporte, porque a nossa história é muito forte, é de muita resistência, é de muita luta desde sempre. Então, a partir disso, eu vi a importância de ter essa página que escrevi para o pessoal que me convidou para fazer, né? E aí eu vi que não tinha nenhuma página. Então, eu já aproveitei e criei, porque eu sabia que era algo que precisa ser falado, né? E tem sido muito bacana. Tem sido rápido até o pessoal descobrindo a página, vindo me perguntar, agradecendo pelo tema. Com certeza, Ellen. E essa, na verdade, é uma grande dúvida minha. Acho muito interessante essa iniciativa da página. Te parabenizo, inclusive. Mas eu queria saber, assim, de uma posição totalmente leiga sobre o feminismo negro com essa ênfase no esporte. Queria saber de você como é que ele pode ser pensado nessa esfera, né? Como é que a gente pode estudar e analisar o feminismo negro no esporte? O feminismo negro, na verdade, a gente... Quando a gente fala de esporte, a gente fala da sociedade, né? Então, ele anda muito junto ali. Quando a gente fala de feminismo negro, não é a intenção de segregar, de separar as mulheres. Pelo contrário, né? É ter o nosso olhar perante o esporte. Ter o nosso olhar da nossa história. Quais são as nossas lutas? Quais são as diferenças, as resistências? E aí, pra gente poder potencializar e poder trocar essas experiências, até de conhecimento mesmo. Tem muitas pessoas que eu percebo que não sabem dessa diferença. Não acham que existe diferença, né? Ontem, enfim, outros dias, eu venho recebendo mensagens de muitos agradecimentos por isso, porém, existem mensagens dizendo que eu virei uma militante extremista e alguns ataques pesados, né? Dizendo até que esse termo foi realmente utilizado, que eu virei escrava da militância dos negros. E aí, isso me assustou um pouco, porque a pessoa nega, né? Mas usa o mesmo termo, e é esse o trabalho da importância do negro, né? Da consciência negra, pra gente ver que somos, estamos, somos capazes. Então, é a troca de olhar, né? É pra gente realmente compreender a sociedade mais dentro do esporte. É um recorte, né? Que a gente fala. Mas eu acredito muito, e a gente pode ver em muitos estudos sobre o esporte, que o esporte, ele é reflexo da sociedade também. Muitos atletas de renome, campeões, como Lewis Hampton, Lebron James, Naomi Osaka, eles se posicionaram. Aqui no Brasil, a gente teve o posicionamento do Richarlison. E eu queria que você comentasse a importância desse posicionamento, a importância de mostrar pra população que esses atletas que possuem visibilidade, eles estão pautados socialmente e politicamente. A importância de se posicionar é... Eu tenho sempre falado que, na verdade, ser uma mulher negra ou ser negro já é um posicionamento político meio que automático, né? A gente precisa falar e se posicionar. No Brasil, a gente percebe que existe o medo desse posicionamento, porque existe o racismo, né? A gente teve exemplos de atletas que se posicionaram, aqui em São Paulo mesmo, a gente sabe, é uma história bem conhecida, que é do Ângelo Ginasta, né? E ele foi mandado embora. Então, existe esse medo. Muitos lugares fazem isso pra justamente calar o racismo. Mas por isso a importância da gente se unir, de entender que o posicionamento não tem que ser de uma pessoa, tem que ser de todos. Porque senão a gente não consegue ter esse posicionamento político, né? A gente sabe que quanto mais pessoas, mais potências, mais força, a gente consegue. Ellen, o Brasil é um país que tem uma história bastante rica em relação a atletas e mulheres negras. A gente tem da NN do Santos na ginástica, Rafaela Silva no judô. Você acha que essas atletas têm o reconhecimento que elas deveriam ter? Olha, a gente não encontra o mesmo reconhecimento do que a gente procura em outras atletas, né? Eu tenho sempre o costume de falar... Claro, assim, a Daiane dos Santos, ela é uma pessoa que fez muita história na ginástica, a Rafaela também. Mas se a gente for lá pra trás, por exemplo, falando da Rafaela, eu acho que muitas pessoas não sabem a história da Soraya André, que é a primeira atleta de judô negra, né? É isso, assim, a gente conhece quando a pessoa é campeã ou quando tem um destaque, como a Daiane dos Santos, tem o salto com o nome dos Santos, né? Dois saltos. A Rafaela foi o primeiro ouro em 2016 que o Brasil conquistou, e aí as pessoas sabem. Então, a gente sempre vai estar no lugar de reconhecimento se tiver conquista. Se não tiver essa conquista, as pessoas não vão saber quem são as atletas, né? Então, é muito importante a gente entender que o processo do atleta é campeão, mas ele passou por muitas coisas por trás, né? As meninas tiveram muita luta, as meninas tiveram muito racismo pra muitos ataques, muitas... A Rafaela pensou em desistir, né? Por ataques de internet que ela teve. E... Então, assim, o reconhecimento é diferente e a gente sabe que se a gente falhar vai vir a acusação racista pra cima da gente muito mais rápido, muito mais fácil. Se é uma outra mulher ou um homem ou, enfim, de branco, ah, mas aquele dia a pessoa não tava muito bem, aconteceu isso, aquilo... Mas se é uma mulher negra ou um atleta negro que acontece alguma coisa, a acusação vem mais pesada. Então, é isso, a gente passa por resistência, por quebras de barreira o tempo inteiro. Pois é, Ellen, muito bem falado mesmo. E você já tinha mencionado, né, o caso do ginasta, o Ângelo Assunção, que pra quem não sabe, foi demitido do clube onde ele treinava após fazer denúncias de racismo e isso entra naquilo que você tava falando, Ellen, desse meio que medo, né, de represália através de posicionamentos. Talvez seja por isso que a gente pode entender, tipo, sociologicamente, porque aqui isso não acontece tanto como em outros países, como Estados Unidos aqui com os nossos atletas. Esses julgamentos morais, eles podem influenciar, como você tava falando, psicologicamente e até o futuro da carreira. Eu queria saber, assim, a sua perspectiva pra gente se aprofundar um pouco mais no assunto do que nós, que consumimos e falamos sobre esportes, e em especial nós, mulheres, podemos fazer pra se opor a essas barreiras e também pra ajudar a fortalecer o caminho desses atletas e dessas atletas. Sim. Eu sempre vou falar, e é uma coisa que muitas pessoas negras falam, não basta não ser racista, temos que ser antirracistas. Ser antirracista é se posicionar, é poder ver alguma situação e não deixar e não silenciar, né? As pessoas silenciam, não falam. E quando a gente silencia, é como se a gente estivesse conivente à situação. E aí a gente alimenta o racismo. Então, se posicionar, falar, denunciar, a gente precisa começar a tomar atitudes pra que isso seja realmente visto como sério, não só um mimimi, que é uma coisa que a gente escuta muito, né? Ah, isso é coisa da sua cabeça, eu escuto muito isso, né? Racismo não existe, você tá lendo muito sobre isso. E não existe, né? Então, mulheres, nós precisamos nos unir, independente da raça. Precisamos ouvir as pessoas negras. Quando a gente fala, é porque algo ali já incomodou há tanto tempo e que a gente precisa ter essa troca. Escutem as pessoas, o que tá acontecendo. As violências raciais, elas vêm de sutilezas a agressões, né? São piadas, são deixar a pessoa de lado, muitas vezes. Posso falar até experiências minhas, né? Que acho que faz muito mais sentido eu compartilhar também sobre isso. Existem lugares que eu chego e pessoas saem, porque simplesmente eu tô chegando no espaço, né? Isso é uma agressão, isso eu percebo. Mas eu tenho que respirar fundo e converso com os meus colegas que estão por perto e falo, ó, isso não é um posicionamento normal, né? Isso é um racismo. Todas são agressões, todas são violências e tudo isso vai marcando a nossa vida no decorrer da nossa vivência mesmo, né? Não importa se é no esporte, fora do esporte. Enfim, é a mesma linguagem. É racismo e é crime. Então, seja antirracista. É o que eu sempre vou falar. Ser antirracista é se posicionar, é ter a consciência do que você viveu muitas vezes e falou e fez, é racismo e mudar esse posicionamento, essa fala para que possa ter essa transformação na sociedade. É isso. Obrigada, Ellen, por estar aqui na nossa bancada de hoje trazendo um assunto extremamente importante que vai além do esporte. Foi extremamente enriquecedor ter você aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite mesmo. Foi um prazer falar. e vou deixar aqui para vocês poderem seguir a página. É no Instagram, né? Arroba Feminismo Negro no Esporte. Por enquanto, eu estou ali só no Instagram, mas já começando a movimentar ter site, mas por enquanto a gente está ali só no Instagram. Então, segue lá, compartilha, porque é importante a gente falar mais sobre o assunto e que mais pessoas saibam que isso existe, que a gente está começando a falar e discutir, colocar o nosso lugar no esporte e na sociedade. É isso. Boa noite também às meninas. Obrigada, meninas, pela noite de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês também. Boa noite a todo mundo que assistiu. Foi realmente um prazer. E muito obrigada, Ellen, pela sua participação e por discutir esse tema tão realmente essencial para a nossa existência mesmo. Obrigada, Ellen, por compartilhar o conhecimento. E boa noite, pessoal. É isso. E aproveitando que a gente está falando sobre feminismo negro, quero deixar aqui um trechinho de um almoço que eu tenho ouvido bastante que se chama Favela Vive. Tem um trecho dela que fala assim, não adianta só colocar a hashtag vidasnegrasimportam com fundo preto no Instagram e depois não está nem aí. Acho que a gente tem que olhar ao nosso redor e se ater às coisas que estão acontecendo pertinho da gente. E é isso. Nos sigam no Instagram arroba tv esporte e no Youtube arroba tv urn. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.